Muito boa tarde, bem-vindos à Assembleia da República, ao grupo de trabalho sobre os plásticos, em que temos aqui três iniciativas, uma do Partido Ecologista Os Verdes, outra do Bloco de Esquerda, quatro iniciativas, peço desculpa, outra do Partido Pessoas, Animais e Natureza e outra iniciativa do Partido Comunista Português. Entendemos, no grupo de trabalho tem o representante de cada partido político, neste momento, conforme já disse, estão aqui as assessoras dos grupos do PSD e do CDS, está aqui a deputada Ângela Moreira, do PCP, e o senhor deputado André Silva, do Partido Animais e Natureza. Não? Pessoas, desculpe, não é partido. Pane. Ele quer que a gente diga pane, que passa a mensagem. Eu sou do Partido Socialista, mas sou coordenadora só do grupo de trabalho, e portanto dou-vos as boas-vindas, agradeço muito a vossa disponibilidade para poderem vir cá a dar o vosso contributo nesta matéria, também, portanto, para a defesa do ambiente. E, se me permitem, até porque é um bocadinho tarde já e todos nós temos os nossos a fazeres, passaria de imediato às intervenções, em cuja acertamos fazer uma ronda de sete minutos a cada entidade. Durante sete minutos, não precisam os votos aos sete minutos, sete minutos a cada entidade, e depois cada grupo parlamentar terá três minutos para poder dizer também, agradecer-vos e acolher as vossas propostas, o que entenderem de falar. Portanto, sendo assim, passaria de imediato. Portanto, vamos pela ordem que aqui está, nesta mapa que aqui tenho, e portanto, a Carmem Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Coercos, daria já a palavra, então, à Carmem Lima para nos fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite e por esta oportunidade. Eu queria começar por louvar, realmente, em primeiro lugar, os partidos políticos terem agarrado esta temática como uma temática prioritária. Não só porque está na agenda europeia, mas porque vem no seguimento de uma problemática a nível mundial, e portanto a Europa, apesar de não ser dos países que sofre mais com as consequências da poluição dos plásticos, é, obviamente, um continente que tem que dar o exemplo relativamente ao mundo sobre as medidas que implementa no âmbito dos plásticos descartáveis. E aquilo que... há aqui quatro contributos que eu gostava de salientar para as quatro propostas de lei que são apresentadas. Em primeiro lugar, é preciso ter muita atenção à questão das exceções, porque é exatamente nas situações de exceção que os descartáveis são utilizados em grande escala. Portanto, tudo aquilo que sai fora da utilização dentro da loja permite, obviamente, que as lojas possam recorrer aos descartáveis. E é exatamente isso que nós não queremos e não concordamos. Portanto, para nós, a solução alternativa aos descartáveis são as soluções reutilizáveis. E há exemplos, vários exemplos de alternativas que podem ser implementadas em diversas aplicações, por exemplo, através das taras, das calções, em que a comida pode ser fornecida em determinados depósitos e depois eles serem novamente entregues às lojas. E, portanto, esta questão das exceções nós achamos que deverá ser muito restritiva. Por exemplo, a questões que estejam relacionadas com handicaps, por exemplo, no caso das palhinhas de pessoas que, por questões de saúde, não consigam beber, por exemplo, uma pessoa com Parkinson não consegue beber um café sem ser através de uma palhinha. Portanto, que estas exceções deverão ser aplicadas apenas a questões limite e, no caso do uso descartável, seja aplicado realmente apenas a situações onde não há uma alternativa reutilizável. Outra questão é aquilo que nós temos vindo a verificar no mercado português é a substituição de descartáveis em plástico por descartáveis numa panóplia muito variada de materiais. Muitos deles que não são sequer recicláveis. É preciso terem atenção que a maior parte dos biodegradáveis que estão a aparecer são biodegradáveis que se verifica a nível laboratorial que cumprem que são de biodegradáveis mas que, pois, a nível industrial, nas unidades de compostagem, eles não conseguem cumprir o processo de compostabilidade e, portanto, quando chegam no final do processo de compostabilidade numa unidade industrial eles permanecem praticamente intactos. E, portanto, colocar no mercado produtos que não são compostáveis não são alternativas sequer, nem deveriam ser sequer permitidos ter o rótulo da biodegradabilidade. Por outro lado, há a questão de que a maior parte destes produtos estão a vir do outro lado do mundo e, portanto, qual é que é o impacto ambiental entre um produto que é produzido em Portugal, que é reciclável e substituir esse produto por um produto que vem do outro lado do mundo e que não tem sequer a capacidade, pois, de cumprir a sua biodegradabilidade e tem um impacto ambiental associado à extração, muitas vezes não controlada, ao consumo, à produção e ao transporte. Outra questão tem a ver com o facto de, em Portugal, nós não termos redes de recolha de bioresíduos. Ou seja, mesmo que eu utilize materiais biodegradáveis em casa, eu vou colocá-lo no lixo indiferenciado e são poucos os sistemas intermunicipais que têm unidades de compostagem. E, portanto, a nível de processo, substituir descartáveis em plástico por materiais biodegradáveis que depois nem sequer são encaminhados para a compostagem não faz muito sentido em termos financeiros, ainda por cima porque são mais caros. Portanto, aqui a ideia que se está a passar erradamente ao consumidor é o facto do consumidor deixar de utilizar plásticos descartáveis, de utilização única, e estar a procurar loucamente outros produtos alternativos igualmente descartáveis. E, portanto, a ideia aqui não é substituir descartável por descartável. Outra questão que nós verificamos também é que é o tempo de implementação. Era interessante que as vossas propostas de lei coincidissem a nível temporal com a implementação da Diretiva Europeia e que não permitisse haver uma diferença entre o que é implementado em Portugal e aquilo que é implementado na Europa, mas sim que houvesse uma coincidência temporal daquilo que é implementado na Europa e aquilo que é implementado em Portugal. E, por fim, aquilo que nós achamos que é fundamental é educar o produtor. Ou seja, por mais que nós tentemos educar o consumidor para procurar alternativas ambientalmente mais adequadas, se o fornecedor do produto continuar a oferecer um produto exageradamente embalado com embalagens multimateriais com dificuldade de reciclagem, principalmente em embalagens de utilização única, em que não haja a capacidade de serem reutilizadas ou reenchidas, portanto, sem haver a capacidade de voltar a ser utilizado, vai limitar qualquer atuação por parte do consumidor. E, portanto, aquilo que deveria haver uma forte pressão junto dos produtores dos materiais era que apostassem no ecodesign, diminuíssem a diversidade de materiais existentes por embalagem e permitissem que as embalagens fossem produzidas com a incorporação de matéria-prima reciclada, fossem obrigatoriamente recicláveis após utilização e pudessem ser, na maior parte dos produtos, reutilizáveis. Obrigada. Muito obrigada. Mesmo em cima dos sete minutos, menos uns segundos, obrigada pela lua pança do tempo. Eu, então, daria a palavra de imediato à senhora Susana Fonseca. Isto tirou os óculos a pensar que se vê, e depois não se vê tanto de zero. Obrigada. Pronto. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E, mais uma vez, também, agradecer aqui a oportunidade que nos dão de passar a nossa perspectiva sobre o tema. Portanto, eu não vou alongar sobre a questão do problema do plástico, acho que ela está bem identificada em cada uma das propostas, não é? Que, de facto, é algo sobre o qual temos que agir. E, do nosso ponto de vista, o Taser sempre defendeu que era muito importante não ficarmos apenas por sensibilização ou por informação, mas, de facto, haver medidas políticas que mostrem o caminho, não é? Porque, neste momento, quer através, por causa também dos avanços em termos legislativos a nível europeu, quer pela urgência do tema, não é? O peso, o problema que o plástico nos coloca, de facto, é urgente tomar medidas e mudar um pouco o paradigma. E, ainda, ao encontro aqui do que a Carmen acabou de dizer, de facto, mudar o paradigma é trabalhar a componente da reutilização. Essa é que vai ser a grande redução e a reutilização são... Devem ser o foco. Nós compreendemos que, quando se olha para estas propostas de redução e reutilização, são várias as barreiras que surgem, não é? Mas o facto é que já há exemplos, por exemplo, nós até podemos partilhar com a Comissão, exemplos, por exemplo, na Suíça, onde já há mesmo, por exemplo, ao nível do takeaway, esta partilha de... Partilha, não é? Portanto, a reutilização de recipientes para as pessoas levarem a sua comida para casa, que depois devolvem, usando a tal lógica das taras. Portanto, é possível fazer, mas é muito importante que haja alguma coragem política para propor, não é? Ao fim e ao cabo, porque as pessoas estão todas muito preocupadas com o plástico, pelo menos em termos de discursos, os inquéritos a nível internacional assim o demonstram, mas depois, quando as soluções surgem, como vão alterar hábitos muito enraizados, práticas já, digamos, que facilitam a vida, não é? Portanto, introduzir novas práticas, por vezes, é difícil, mas é mesmo uma oportunidade. Estamos num momento de viragem, podemos dizer, em que pode ser aproveitado, de facto, para fazer esta mudança de paradigma, ou então corremos o risco de cair nesta lógica da substituição, que para nós é o perigo maior que nós vemos, quer em algumas destas propostas, quer em muito discurso também público que temos visto, e que, de facto, é uma falsa solução, não é? Porque, obviamente, os recursos têm sempre que vir de algum lado. Nós, neste momento, um dos desafios que temos na Europa é reduzir o consumo de recursos, é um desafio mundial, portanto, nós, como consumimos muitos, temos um desafio maior, uma responsabilidade maior, e, portanto, essa redução implica, de facto, este repensar de como fazemos as coisas, porque senão, como a Carmen estava a dizer e bem, os recursos têm sempre que vir de algum lado. Eles podem ser, não ser inorgânicos e serem orgânicos, mas eles têm sempre que ser produzidos e têm sempre que existir e, se calhar, até vêm mais longe e, se calhar, vão ter outros impactos em termos sociais que nós nem sequer estamos a prever agora. E, portanto, não é uma questão de substituição, é, de facto, uma questão de alterar mesmo o paradigma para podermos reduzir. E, depois, em termos de gestão, eu não me vou alongar porque a Carmen já explicou, portanto, de facto, gerir estes resíduos, se por acaso houver, por exemplo, uma mistura destes resíduos supostamente biodegradáveis com os plásticos comuns, plásticos fósseis, podemos dizer, de origem fóssil, em termos de reciclagem, isso pode dificultar muito, aliás, se os próprios pigmentos, as cores do plástico, muitas vezes são impeditivas de uma reciclagem conjunta, quanto mais, quando estamos a falar de materiais de origem completamente diferente, não é? Portanto, além de poder criar essa dificuldade em termos de processamento, em termos de comunicação, pronto, eu faço parte da ZER, mas profissionalmente sou socióloga, trabalho há muitos anos nesta área, é um pesadelo para comunicar, porque depois, imagine, eu posso, enquanto cidadão, ter uma embalagem que é de origem fóssil e uma embalagem que é de origem biodegradável e eu vou ter que depois saber onde é que vou pôr cada uma daquelas embalagens. Quando as pessoas já referem ter tanta dificuldade na gestão cotidiana da separação de resíduos, vão passar a ter uma outra dificuldade acrescida, que é perceber o que é biodegradável ou não é e onde é que devem colocar. Para além de haver o risco muito grande desta palavra biodegradável, desculpabilizar comportamentos menos menos próprios, podemos dizer assim, não é? Porque aquela ideia de, ah, não há... Se neste momento nós já temos tanto problema com as pessoas abandonarem embalagens, recipientes, utensílios, em sítios, portanto, quase inimagináveis, tendo esta noção que é biodegradável, que é quase como se fosse um caroço de maçã que deitamos para o chão e que passado uns dias já desapareceu e que não é verdade, não é? Tem também esse risco maior de dificuldade, também que os cidadãos assumam essa responsabilidade porque ficam, digamos assim, mais descansados se a coisa não estiver a ser bem encaminhada. Portanto, por todas estas razões nós de facto somos muito contrários à ideia da substituição. Claro que há situações onde a reutilização poderá não funcionar, mas elas são diminutas e até pela nossa experiência de entidades com quem temos dialogado sobre essa possibilidade, reparamos que às vezes são... É mesmo uma questão de pensar de forma... Começar a pensar de forma diferente, quer dizer, se nós ponderarmos que a substituição não é o caminho, temos que pensar qual pode ser o caminho e portanto tem que começar a pensar por aí, desde o início e que se torna mais fácil, digamos, depois a implementação das soluções. E de facto, nas situações em que seja necessário eventualmente utilizar descartável, aí o que nós defendemos é que a TARA deve ser sempre aplicada, sempre, em qualquer contexto, aliás nós defendemos isso de forma mais alargada e temos esperança até que o projeto que foi recentemente aprovado de um sistema de depósito para as embalagens de bebidas possa ser um estímulo também à introdução da reutilização, porque há esta criação da ideia... A TARA dá sempre a ideia à pessoa, a quem está a pegar em qualquer coisa, que há um valor associado. Portanto, se eu estou a pagar algo por aquilo é porque não é algo que seja para deitar fora. E, portanto, por aí também podemos... Para alguns será estimular um novo hábito, para outros será relembrar, como é o meu caso, quando antes todas as embalagens, por exemplo, eram com TARA e as pessoas viviam muito bem com esse sistema e organizavam-se dessa forma. E, portanto, aí nós consideramos que o ideal é mesmo sempre que houver descartável tem que haver uma TARA, mas o descartável deve ser guardado para exceção e não para o uso generalizado. E, como eu disse, há exemplos já implementados possíveis de... Mesmo quando nós pensamos nos centros comerciais e todos nós os frequentamos e vemos aquela diversidade de utensílios e embalagens que resultam daquela zona de restauração, mesmo nesses casos há a possibilidade de trabalhar de forma diferente e reduzir muito a questão de tudo o que são materiais descartáveis. E, portanto, é nesse sentido que nós queríamos deixar aqui o nosso testemunho hoje. Obrigada, Susana. Está mesmo em cima do... Neste momento já temos na sala mais dois, está a chegar mais um senhor deputado, o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado João Marques, e o senhor deputado, que não sei se vai participar na reunião, vai, vai, o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Vou dar a palavra, então, de imediato, ao Daniel Coelho Gomes, do Movimento Cívico Tara Recuperável. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesta audição em representação do Movimento Cívico Tara Recuperável. O Movimento Cívico Tara Recuperável é composto por cidadãos voluntários que agem para sensibilizar para os problemas ambientais, em particular os causados pelos resíduos sólidos. E tentamos também trabalhar para propor soluções mais ecológicas. O lema do Movimento Tara Recuperável é descartável, não é sustentável, porque na prática um resíduo ou objeto torna-se descartável quando perde o seu valor monetário. Ou seja, não pode ser trocado por dinheiro. Passa a ser o que nós chamamos vulgarmente de lixo. O lixo não tem valor monetário, mas tem custos avultados para o horário público e para os contribuintes que suportam a maior parte dos custos custam de resíduos sólidos. E naturalmente tem custo também para o equilíbrio ambiental. O Movimento Tara Recuperável defende que o conceito descartável venha a ser progressivamente eliminado das nossas sociedades. Se um resíduo é reciclável, deve ter um valor monetário associado para assegurar a sua continuidade na economia circular. Se um resíduo não é reciclável, então deve ser biodegradável em meio natural. Gostaríamos de congratular à Assembleia da República por dar seguimento à petição pública a abolir o plástico descartável, que obteve mais de 24 mil assinaturas, o que demonstra a crescente preocupação por parte dos cidadãos portugueses com as questões ambientais. Assim sendo, passo a apresentar os destaques da análise realizada a cada um dos projetos de lei. Em relação ao projeto de lei nº 581, no geral nós concordamos com o projeto apresentado. Há aqui apenas esta questão que já foi referida pela ZER e pela Quercus, que é a questão do conceito de biodegradável. Ou seja, o biodegradável deve ser biodegradável em meio natural, porque o biodegradável em meio ou com compostagem industrial requer recolha seletiva e de processamento também adequado. O que não acontece cá em Portugal à presente data. Portanto, nós defendemos descartável, não é sustentável, portanto, também concordamos que substituir o plástico por biodegradável não vai resolver o problema. Simplesmente vai mudar, mas o problema vai continuar a existir. Acreditamos que a sensibilização para a reutilização por parte do Governo é interessante, é importante. Em relação a este projeto de lei, o período de três anos parece-nos algo excessivo, uma vez que nós sabemos que normalmente as mudanças só se fazem perto dos prazos limite e, portanto, deve haver aqui alguma razão para este prazo de três anos, mas parece-nos bastante alargado. Em relação ao projeto de lei nº 747, na generalidade concordamos também com o projeto de lei, é bastante semelhante com o anterior e, portanto, basicamente foca na interdição e comercialização e importação de objetos descartáveis em plástico. Portanto, resolveu o problema logo na sua origem. Em relação ao projeto de lei nº 752, nós temos temos duas questões. Uma tem a ver com a linha E do artigo 2º, em que se apresenta a definição de atividade de restauração ou de bebidas não sedentária e depois, nos artigos seguintes, é apresentada simplesmente a referência à atividade de restauração. Portanto, não percebemos bem se os artigos a seguir se referem à atividade de restauração no seu significado geral ou se é a atividade de restauração ou de bebidas não sedentária. Portanto, isto dificultou-nos aqui a dar uma maneira a interpretação dos artigos seguintes. Seja como for, no artigo 4º, utilização de louça na atividade de restauração, no ponto 1, escreve-se na atividade de restauração deve ser utilizada a louça reutilizável, nós concordamos plenamente com esta regra, mas depois, no artigo 2, são apresentadas exceções do nosso ponto de vista que são extremamente perigosas. Em particular, na linha A, ou melhor, portanto, no ponto 2, exceciona-se o disposto anterior admitindo-se a utilização de louça descartável em plástico às situações em que o consumo de alimentos ou bebidas, a linha A, não ocorre no estabelecimento comercial. Ou seja, esta é a situação que hoje em dia causa a maior parte do lixo plástico que aparece por todo o lado. portanto, é quando normalmente, até por questões de custo, os estabelecimentos de restauração não disponibilizam material descartável em plástico, quando o consumo é feito dentro de casa, disponibilizam quando é para levar. E, havendo esta exceção aqui, nós temos muito receio que, basicamente, esta lei acaba por ser infrutífera porque acaba os relotos, os restaurantes de fast food vão aproveitar esta exceção e, basicamente, vai fazer com que a mudança não ocorra, não haja grande mudança de hábitos. Depois, na linha B, a meia hospitalar ocorra a meia hospitalar ocorra fora das cantinas e vários. Nesta questão, penso que terá a ver com questões de higiene ou não vamos opinar acerca disto e se verifica meios de transporte aéreo ou ferroviário. Aqui poderá ser uma questão de direito internacional, também não temos conhecimento para opinar acerca disto. Seja como for, discordamos fortemente com a exceção apontada na linha 2A. A fiscalização por parte da ASAI parece-nos ser uma boa medida, uma vez que já faz fiscalização para grande parte dos estabelecimentos da ORECA. É de salutar também a apresentação de um período de adaptação de apenas um ano, que é mais reduzido que nos projetos de lei anteriores. Em relação ao último projeto de lei, que é o 757, 754, peço desculpa, aqui surgiu-nos aqui uma questão que nós não conseguimos perceber pela redação dos artigos, que é se a proposta é que haja uma coexistência dos utensílios descartáveis em plástico com utensílios descartáveis em biodegradáveis. Ficamos na dúvida, não conseguimos perceber isto, caso seja esta situação em que a proposta é que haja uma coexistência que nós discordamos, uma vez que os utensílios biodegradáveis são mais caros que os de plástico e, portanto, na prática, vão continuar a ser usados os de plástico. Portanto, as exceções também, neste caso, artigo 4º, alternativas à distribuição de utensílios de refeição descartáveis em plásticos, apresenta aqui, no ponto 2, podendo o agente distribuidor fazer a opção que entenda mais adequada às características e condições de evento ou de estabelecimento. Portanto, aqui, acreditamos que esta lei fosse apresentada nos moldes que aqui está descrita, não levaria a uma grande mudança nos hábitos atuais. Portanto, pelo exposto, nós acreditamos que no seu estado atual os projetos de lei com maior potencial de fazer alterações em relação ao problema dos utensílios descartáveis em plásticos, o projeto de lei nº 581 e o projeto de lei nº 747, mas sugerimos que a redução do período da adaptação seja para um ano após a publicação do projeto de lei. Obrigado. Muito obrigada. Então, conforme estava combinado na grelha que vamos utilizar, teria agora três minutos a cada, Sr. Deputado, de cada partido político para poder, então... Rápido. É que eu só queria dizer o seguinte, e porque me lembrei porque o Daniel falou na questão da ASAI, queria-vos só sensibilizar para o facto de todas as medidas e todas as propostas que a Quercus ao longo dos últimos anos tem feito para reduzir a utilização dos descartáveis, a maior dificuldade que tem encontrado é conseguir que a ASAI esteja do nosso lado. E, portanto, mesmo na questão dos sacos de compras online, a redução da utilização de descartáveis na restauração, a grande entidade que está normalmente à venda, por exemplo, de produtos a granel, a grande entidade que normalmente está contra as nossas posições é exatamente a ASAI. e, portanto, alertava para esse facto. Obrigada. Obrigada. Seria então aos grupos parlamentares para, durante três minutos, poderem então fazer as suas intervenções. Eu daria a palavra, nós temos como, usamos o princípio de, os seus deputados que tenham a iniciativa parlamentar, que tenham a iniciativa e os grupos parlamentares, daremos a palavra em primeiro lugar, mas aqui são quatro grupos parlamentares que têm iniciativa, portanto, se estiverem de acordo, eu começo do Sr. Deputado José Soeiro, que chegou a... Começa de lá para cá, porque também é autor de uma iniciativa. Então, Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa, não estivemos desde o início, a deputada Maria Manoel Rola é quem está, é autora do projeto, é quem está a acompanhar este assunto, mas ela está doente e, portanto, não está no Parlamento e por isso é que sou eu que estou aqui neste momento para não deixar de, para o Bloco de Esquerda não deixar de estar presente nesta audição. Em todo caso, a audição está gravada, portanto, a deputada Maria Manoel Rola depois vai poder aceder aos vossos comentários e queria começar por agradecer os comentários que aqui trouxeram. Para nós, evidentemente, o combate ao plástico, aos descartáveis é uma questão bastante mais ampla do que aquela que estamos a tratar com o projeto de lei que apresentamos, tem que ver com o funcionamento da economia, com os paradigmas de produção, com as práticas de consumo e subscrevemos a ideia de que não é apenas mudando os materiais dos bens de consumo, mantendo o mesmo tipo de consumo, de paradigmas de consumo, práticas de consumo, mas é preciso agir também a esse nível. O objeto do projeto é o que conhecem, ouvi só desta última intervenção já alguns apontamentos críticos, no melhor sentido, e é para isso também que estamos aqui sobre as medidas. Parece-nos que seria um progresso de facto podermos proibir comercialização, importação de utensílios de refeição feitos em plástico. Por nós, o período em que essa mudança se possa fazer é aquele que for adequado, mas não temos nenhuma vontade de prolongar no tempo este tipo de alterações. perguntas concretas que vos fazemos. É, no fundo, que impactos é que acham que podem estar associados a esta, à pequena mudança que podemos estar aqui a fazer? Que dificuldades de aplicação também é que prevêem, porque como é evidente, o nosso projeto remete também uma parte substancial da aplicação para o próprio governo, mas seria útil num processo relativo nós podermos antever quais são essas dificuldades, já falaram de algumas, para podermos eventualmente acautelar e impedir que algumas das formas de, que alguns dos obstáculos que surgem depois no processo de implementação possam ser contornados. Fizeram já alguns comentários também sobre outros materiais, se quiserem desenvolver, houve coisas que não ouvi, se já desenvolveram, peço desculpa. E, finalmente, se é consensual entre os vários representantes que hoje ouvimos, a necessidade ou a vantagem de recuperar um sistema de tara recuperada ou como é que isso poderia ser feito, em que passo é que precisariam de ser dados para isto. E, finalmente, uma questão que não resulta diretamente este projeto, mas aproveitamos também para a colocar, tem que ver com os microplásticos nos produtos de higiene, nos produtos cosméticos, se entendem que eles deveriam ser proibidos e como é que isso poderia ser feito, de que modo é que isso poderia ser trabalhado. Obrigado. E, mais uma vez, peço desculpa por não ter podido ouvir, mas a vossa audição será entregue também à deputada Maria Bonolfo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Sobeiro. Passaria a palavra de imediato ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Obrigado, Sra. Conhecer a Coração de Cumprimentar os convidados presentes, Carmen Lima da Coercos, da Coercos, Susana Fonseca, da Zero, Daniel Rodrigues, da Tara Recuperável. Agradecer, antes de mais, o papel importante que têm tido na sociedade, o papel que têm tido muitas vezes em substituição do Estado português. Agradecer imenso o vosso trabalho nas últimas décadas, nos últimos anos. Agradecer a Tara Recuperável a iniciativa louvável trazer esta petição ao Parlamento. São importantes as vossas críticas construtivas, porque, de facto, estamos, penso, os autores das iniciativas e vocês próprios com o mesmo objetivo e, de facto, nós também entendemos e, por isso, não prevemos no nosso projeto a questão da substituição pelos motivos que vocês aqui trouxeram da dificuldade logo de definir o que é que é biodegradável e, portanto, não só na colocação, na comunicação e na colocação dos resíduos no local adequado, mas como também da impossibilidade ou da dificuldade enorme de ele ser compostado, porque não é em meio natural e, portanto, sabemos dessas dificuldades e que, bom, quando ele não é descortável deve ser idealmente reutilizável. E a pergunta que vos queria fazer aos três, que é uma dificuldade enorme, porque mexe muito com os agentes económicos, portanto, na disponibilização de comida fora dos restaurantes, fora da restauração e, portanto, no chamado takeaway, vamos abreviar takeaway, como é que devemos fazer, portanto, proibir o cur está fora de questão e, portanto, isto é, não teremos maioria para lamentar para fazer essa aprovação e, portanto, temos que ter isso em causa, vamos ser pragmáticos e, portanto, as duas, uma, ou criamos um regime de exceção, ok, ou substituímos por um material biodegradável, que já sabemos os problemas dos materiais biodegradáveis no takeaway, ou então criamos, ou então criamos, é isso que gostava de vos perguntar, se do vosso ponto de vista o takeaway deve ter louça reutilizável, com ou sem tara, e, portanto, gostava de perceber se isso é ou não é um caminho. E, portanto, esta é, de facto, a grande, eu diria que a nossa, no PAN, grande dificuldade no que toca aos descartáveis, estamos a falar de comida, aos descartáveis na restauração é o takeaway, porque no resto, mais ou menos, acho que consegue haver, digamos, algum entendimento. E, portanto, gostava que pudessem falar um bocadinho sobre isso. A segunda questão tem que ver com a da execuibilidade ou não da aplicação de uma tara recuperável a este tipo de embalagens, ou seja, é relativamente simples, tanto que foi aprovado, ou seja, é tecnologicamente simples fazer uma tara, implementar uma tara recuperável, um sistema de depósito em embalagens de bebidas, e, por isso, a tecnologia está disponível e, por isso, conseguimos implementar no nosso país, está em regulamentação, neste momento, pela APA, o projeto de lei do PAN que conseguimos fazer aprovar, mas a este tipo de descartáveis que se vendem nos supermercados, por não serem PET, totalmente PET, por serem multimateriais e por terem muitos resíduos, se é fácil termos uma tara recuperável. Aquilo que nos vão dizendo, aquilo que os agentes económicos, que a ASAI, que a Agência Portuguesa do Ambiente, nos vão dizendo, é que, de facto, isso não é muito execuível. Gostávamos de perceber se isto é verdade, se é um mito, se não é, ou seja, se seria execuível até nos supermercados, nos hipermercados, portanto, aquelas caixas, aquelas caixas de plástico que utilizamos para, que se utilizam para colocar o arroz, o frango, etc, etc, e, portanto, se isso é possível ou não, e era basicamente isto que tinha para perguntar, são as nossas principais dificuldades. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada André Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Moreira do Grupo Parlamentar do PCP. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer e cumprimentar a Coerco, o Faseiro e o Movimento Cívico Estar Recuperável. Isto é uma matéria que tem sido muito discutida, mas não digo subejamente discutida, porque ainda há muito caminho a fazer, porque eu acho que ainda estamos, não é na estaca zero, mas quase, estamos a discutir, ainda não se deu grandes avanços. Nós somos, estamos sempre a relembrar, nós Partido Comunista, a política dos três R's e a hierarquia deve ser respeitada, não trocar a ordem das palavras, reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, como falou, educar o produtor é muito difícil, porque não nos podemos esquecer que estamos numa sociedade de consumo, tem que se pôr muitas embalagens bonitas e mais plásticos e mais tintas para ser apelativo e isto está a ser difícil e ainda não vi nada a ser feito nesse sentido. Na primeira palavra, reduzir. Certo que tem que se fazer isso sem ter impacto para a economia, sem, porque tendo impacto na economia vai ter impacto a nível social, laboral, tem que ser uma coisa cuidada e com tempo, tem que ser uma coisa falada, mas, por exemplo, nós apresentámos um projeto de lei sobre os resíduos supérfluos, que não teve grande sucesso na Assembleia e que era, se calhar, um primeiro passo, porque quando vamos comprar um pouco de leite, claro, o leite tem que vir nos parques enquanto não se arranjar outra solução, mas vem com um plástico, com um cartão e uma somazinha de plástico, porque não eliminar esse material supérfluo que há às dezenas. Nós temos a experiência quando vamos às compras, chegamos a casa, em cinco minutos arranjamos um saquinho de papel, um saquinho de plástico para reciclar, se calhar esse material seria um primeiro passo para a dar, é a nossa opinião. Reutilizar, também não é fácil porque em todos os materiais são feitos de forma a que não sejam reutilizáveis para se consumir, cada vez mais, e o reciclar também é difícil, como já disse muito bem, como é que vamos, ainda ontem deu um programa ou anteontem sobre a dificuldade que é em reciclar, porque há muitas embalagens de plástico que têm uma rolinha de metal e vice-versa, e muito plástico com muito papel que tem também um bocadinho de plástico, portanto, não é tão óbvio quanto parece pôr o frasquinho e a garrafinha nos contentores, certo? Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. Não desistimos, vamos continuar. Penso que aqui temos falhado um pouco porque vou dar o exemplo de duas leis que entraram, por exemplo, a penalização do consumidor quando vai às compras e tem que comprar o saco de plástico, eu por acaso tenho lá em cima e esqueci-me, se vocês se lembrarem dos sacos que eram grátis, era um plástico com uma gramagem fininho, era um saco que até tinha uns furinhos muito fininho com pouquinha tinta, e hoje o que é que nós temos? Temos um bruto de um sacão enorme, grossíssimo, com muita tinta para dar publicidade à empresa, única diferença, o consumidor paga 12 cêntimos, portanto, quanto a nós, a única coisa que foi criada foi mais um produto para a grande superfície, que normalmente é grande superfície, vender. Outro projeto-lei que temos um bocado é o da TARA, pronto, concordamos com a TARA, mas até que ponto é que só as grandes superfícies é que tem, só nas grandes superfícies é que podemos trocar o plástico, o material pela TARA e as aldeias e as pessoas que não têm carro, portanto, há uma série de problemas e eu vou terminar. uma pergunta que deixava fazer, como é que vamos fazer para mudar de paradigma? Qual será o primeiro passo? Porque para mim ainda não se deu grandes passos, estamos num passo fundamental que é a discussão, mas como fazer? E vamos ter em conta as sugestões, o parecer que deu quanto ao nosso projeto-lei, vamos ter em conta porque é por isso que estão aqui e agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Ângela Moreira. Passava a palavra ao Sr. Deputado do João Marcos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por cumprimentar os presentes, representantes das associações Coercos, Zero, Movimento Cívico do Taro Recuperável, Carmen Lima, Susana Fonseca e Daniel Gomes. Penso que sim. Agradecer, antes de mais pedir desculpa, mas cheguei atrasado porque isto, infelizmente, temos agora um conjunto de trabalhos parlamentares todos ao mesmo tempo e temos que nos desburar, mas farei depois a visualização em casa das vossas apresentações. Agradecer os contributos que também aqui foram dados e dizer que o Partido Socialista de uma forma muito simples, nós não tivemos iniciativas, mas estamos neste processo também no sentido de avaliar e fazer a discussão mesmo dessas iniciativas, tendo também consciência que este é um problema, um problema já atual, mas principalmente futuro, se não se assumir uma posição diferente neste momento. E faremos também essa análise, estaremos presentes nesta discussão, na especialidade das presentes iniciativas e como é óbvio faremos parte da solução. É só isso também que vos queria deixar e só deixar uma questão já agora no sentido do processo de transição, porque penso que é este que está em cima da mesa, que é o ser, o dar-se o tempo para se permitir que quer os fornecedores ou quem efetivamente utiliza esse tipo de componentes de plástico e que tem que os fornecer ao cliente, se adaptem a outros tipos de produtos com outros tipos de componentes, vejam que se caia numa situação do dito biodegradável que pode também ter as consequências que ainda há bocado foram aqui também faladas, mas que serão certamente menores do que aquelas que atualmente temos. Mas deixar só esta questão da transição, do período de transição, o que é consideraria o melhor para, ou mais adequado para esse período de transição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Marques. Vamos então passar às vossas respostas e continuar a dar os vossos contributos. Eu daria cinco minutos a cada... Nós tínhamos previsto dez, cinco minutos for pouco, vamos ser... Vão ser uns cinco minutos mais alargados, ou seja, vamos pôr como meta os cinco minutos e vocês podem ir até aos dez porque é o que está estipulado, os dez minutos. Mas também têm a oportunidade de nos deixar ou então nos fazer chegar porque depois será distribuído por todos os seus deputados o contributo escrito se entenderem uma coisa mais estruturada. Estamos... Até nos dá algum conforto também para fazer o trabalho futuro. Qualquer das formas de cinco ou dez podem começar a sua intervenção, se faz favor. Eu queria que todos nós nos lembrássemos, pelo menos eu tenho 43 anos, portanto eu lembro-me de viver sem descartável. Portanto, a vida é possível sem descartável. Portanto, nós começámos a achar que não conseguíamos viver de outra forma. Portanto, a questão aqui que é colocada relativamente aos impactos associados a esta legislação, o impacto é verdadeiramente positivo se nós educarmos as gerações mais jovens de que a vida é possível viver sem utilização dos descartáveis. E, na realidade, nós tivemos oportunidade de promover uma mesa redonda com vários atores sobre a questão do plástico, sobre a questão da redução do plástico e convidámos a Associação dos Produtores de Produtos Sem Plástico e dos Recicladores e todos eles já têm essa perceção de que a nível futuro vão ter que optar por produtos que sejam alternativos aos descartáveis e muitos deles estão, inclusive, a apostar nos biodegradáveis para determinadas aplicações na agricultura ou, por exemplo, para a recolha da fração biodegradável e não para a loiça, por exemplo, descartável. E, portanto, os impactos associados desta legislação é realmente uma mudança de paradigma muito grande porque a partir do momento em que nós deixamos de oferecer a possibilidade de se utilizar descartáveis, nós vamos fazer com que haja realmente esta mudança de comportamentos, nós vamos procurar, vamos nos fazer procurar outras soluções. E agora, relativamente às dificuldades de aplicação, aquilo que nós temos visto é que a maior dificuldade de aplicação que nós temos tem a ver exatamente com a ASAI que limita tudo o que é substituição de produtos descartáveis por produtos reutilizáveis. Por exemplo, no outro dia nós fizemos uma visita a uma loja do Pinho Doce e questionámos se havia a possibilidade de comprar fiambre levando a embalagem de casa e a diretora de loja disse não porque a ASAI não permite que haja essa venda. Depois questionámos e no takeaway eu posso trazer a minha embalagem de casa? Não, porque a ASAI não permite por questões de higiene alimentar que haja essa comercialização. E na padaria eu posso trazer o meu saco de pano de casa? Não, porque a ASAI não permite por questões de higiene alimentar e portanto o grande entrave à substituição destes produtos descartáveis por reutilizáveis é a ASAI por questões de higiene alimentar impede uma série de mudanças de comportamentos. situações que noutros países nós não verificamos porque nós no caso por exemplo da venda à granel questionámos vários parceiros europeus se havia limitações relativamente à higiene alimentar eles disseram que sim mas que isso não restringia a venda à granel da maior parte de produtos como arroz farinha açúcar etc que em Portugal se aplica. Relativamente à tara recuperável para nós parece-nos uma solução fantástica aliás há uns anos atrás eu também vivi com a tara recuperável e portanto lembro-me perfeitamente que as embalagens não iam iam diretamente para o supermercado e havia uma associação ao valor que aquele produto tinha como o Daniel falou não era lixo era um produto com valor. Relativamente aos microplásticos posso fazer chegar também posteriormente uma proposta que nós fizemos chegar o ano passado ao Ministério do Ambiente que propunha eliminar dava um prazo de cinco anos propunha eliminar a utilização de microplásticos em cosméticos em Portugal e portanto não era uma proposta radical permitia que as empresas tivessem um período de adaptação mas que realmente fosse proibido ao fim de cinco anos a utilização de esferas em microplástico em produtos de cosmética a higiene e o mesmo achamos que deverá haver uma aposta no desenvolvimento tecnológico das estações de tratamento de águas residuais para a separação das fibras plásticas provenientes da lavagem de roupa. Relativamente ao take away o levar para casa aquilo que nós verificamos é que sempre que há situações que envolvem levar a embalagem há efetivamente esta questão da azar mas o mesmo não acontece por exemplo se eu for almoçar à buraca e levar a minha embalagem de casa ninguém me levanta nenhum problema mas se eu for ao pinho doce e levar a minha embalagem de casa ninguém me vende um bacalhão à brajo na minha embalagem e portanto aqui é uma legislação que está aplicada mas que eu consigo contorná-la dependendo do sítio onde vou e portanto o que eu vejo é que há determinados estabelecimentos que têm um pavor muito grande da azar e que impede a que os consumidores consigam ultrapassar esta questão da embalagem reutilizável há outra questão que eu gostava de salientar que tem a ver com o facto de muitas embalagens que podem ser utilizadas e também que depois acabam por ter um destino como o lixo ou por exemplo o grande problema dos talheres descartáveis é que o sistema de recolha dos resíduos em Portugal do nosso ponto de vista está mal montado e eu só posso colocar no ecoponto amarelo que é o ecoponto que é dedicado ao plástico e ao metal embalagens e portanto só quem coloca embalagens no mercado é que paga uma ecotaxa para ser feita a sua recolha por exemplo se eu tiver um alguidar em casa de plástico ele é reciclável é ele é reciclável eu posso pôr no ecoponto amarelo não não posso pôr no ecoponto amarelo e portanto eu tenho que colocá-lo no indiferenciado nós lançámos este fim de semana uma aplicação a WasteUp que ensina a separar todo o tipo de resíduos em casa tivemos neste fim de semana cerca de 15 mil utilizadores dessa aplicação recebemos 100 e-mails de dúvidas e a maior parte das dúvidas que nós temos recebido é mas porquê que eu não posso colocar o alguidar no ecoponto amarelo mas porquê que os talheres não podem ser colocados no ecoponto amarelo e portanto nós não nos podemos esquecer que o sistema está mal montado e que há muitas empresas que colocam produtos no mercado que não pagam uma ecotaxa para recolher esses produtos e portanto o que é que aqui está mal relativamente à questão e aqui passo um bocadinho para como é que nós podemos mudar o paradigma deveria ser proibido colocar no mercado seja que produto for sem pagar uma ecotaxa relativamente ao impacto ambiental daquele produto pode ir desde a roupa até ao alguidar até ao cosmético até ao pneu até ao equipamento elétrico e eletrónico não até por exemplo aos inertes extraídos de uma pedreira não deveria ser permitido colocar no mercado um produto que tem um impacto ambiental associado que não pagasse uma ecotaxa isto deveria ser proibido e portanto depois essa ecotaxa deveria obviamente ser utilizada e já existem uma série de entidades de setores que permitiriam incorporar muitos destes materiais deveria haver um sistema de recolha desses resíduos que permitisse otimizá-los em termos de reutilização otimizá-los em termos de recuperação para valorização ou reciclagem e portanto o sistema está mal montado e portanto como é que nós podemos mudar nós temos que mudar o paradigma porque nós temos que responsabilizar quem coloca os produtos no mercado pelo impacto ambiental do produto que o colocaram não é irresponsabilizar o consumidor que não faz a mínima ideia daquilo que está a comprar porque quando pega na embalagem não vem lá qualquer informação sobre o impacto que aquele produto tem não é o consumidor que tem a responsabilidade daquilo que compra porque o consumidor não tem essa informação não tem essa sensibilização e não é lhe prestada essa indicação quando compra na loja onde compra por outro lado deveria ser obrigatório essa informação nas embalagens conforme realmente também está definido por diretiva comunitária na questão dos sacos de supermercado não posso deixar de salendar esta questão porque foi uma bandeira da Quercus o saco que era utilizado antigamente era um saco oxoplástico era um saco plástico tradicional que tinha um aditivo químico que permitia acelerar o processo de degradação e eles usavam este saco como uma bandeira ecológica o que não era verdade porque na realidade era uma falsa bandeira ecológica aquele saco não podia ser reciclado não podia ser encaminhado para compostagem só podia ser colocado em enterro ou incinerado e portanto não tinha qualquer vantagem a nível ambiental e em termos de reutilização era tão frágil que normalmente as pessoas usavam dois sacos para carregar as compras e para o lixo usavam igualmente dois sacos e portanto era uma nódula em termos de produto aquilo que neste momento está a aparecer também um bocadinho de proporção da nossa parte é a oferta de disponibilização de sacos de venda no supermercado com a incorporação de matéria-prima reciclada cerca de 80% de matéria-prima reciclada este é que deve ser o futuro nós não podemos permitir que determinados produtos que não estejam em contacto com algumas com alimentos ou pelo menos que não estejam em contacto direto com alimentos não possam ter incorporação de matéria-prima reciclada porque nós estamos a reciclar e não estamos a escoar o reciclado e portanto o que está a acontecer é que nós estamos a fazer todo o processo de gestão recolha e reciclagem e estamos a colocar em terro e que isto é que está mal Muito obrigada passo a palavra para Susana Vonseca do Zero Ok Muito obrigada Bom aqui há algumas questões que se repetem não é? portanto se calhar vou começar por aí depois irei a algumas mais específicas que foram sendo colocadas que é esta questão da mudança e as dificuldades e como é que se faz e como é que se consegue obviamente isto nunca pode nunca vamos conseguir implementar um sistema diferente trabalhando só de um lado obviamente nós temos de trabalhar com os consumidores temos de trabalhar com os produtores temos de trabalhar com os políticos em termos das medidas que propõem mas de facto é muito importante que haja uma conjugação de ações que permitam depois ao consumidor por exemplo ter a vida facilitada e perceber de forma simples qual é a opção que deve tomar podemos dizer para ter um menor impacto ambiental se quisermos não é? ou até o ideal será conseguirmos associar as duas coisas ou seja ter a prática mais sustentável que ao mesmo tempo é a prática economicamente mais vantajosa e por isso é que nós defendemos por exemplo e temos essa esperança que o sistema de depósito que está pensado para as embalagens de bebidas possa evoluir no sentido de nós se eu chegar a um supermercado na prateleira conseguir encontrar os mesmos produtos em tara retornável e em tara descartável em embalagem descartável todos com tara mas o produto com a embalagem reutilizável deve ter uma tara mais baixa e deve ser mais barato do que o produto embalado numa embalagem descartável que terá uma tara mais cara ou seja tem que haver sinais quando eu vou às compras eu tenho que ter sinais para perceber qual é a melhor solução e qual é também para facilitar a minha escolha eu posso não ligar à questão ambiental mas ligar à questão económica e portanto vou pela questão económica os que têm ligar à questão ambiental normalmente hoje em dia já tentam encontrar soluções mas sempre com muito esforço portanto esta questão de facilitar a opção do nosso ponto de vista só será possível com intervenção política porque obviamente os acordos voluntários são muito interessantes mas raramente funcionam para uma mudança de paradigma porque uns fazem outros não fazem depois há sempre a ideia de ah mas se que ele não faz isso depois é uma desvantagem competitiva para mim portanto não vou estar a fazer portanto tem que haver como por exemplo Lisboa promoveu agora pelo menos propôs esta ideia de os copos portanto os bares não poderem servir bebidas portanto não poderem usar utensílios descartáveis se isto for implementado isto vai criar nas próprias pessoas uma normalidade o normal vai haver estranheza vai haver dificuldade vai haver reclamações vai haver utensílios abandonados e tudo mais mas também haverá quem vai recuperar as taras porque se forem utensílios sempre contarem portanto haverá quem vai quem vai recuperar mas a seu tempo isto vai se tornar normal agora é preciso ter coragem para propor uma coisa destas mesmo em Lisboa Lisboa é a capital do país tem imenso turismo imensos restaurantes e portanto é preciso ter alguma coragem de romper um bocadinho com o sistema portanto dar um período de adaptação obviamente mas estes sinais são sinais como nos festivais quando agora os festivais já começam a disponibilizar também estes utensílios reutilizáveis e não descartáveis quer dizer que não haja alterações a fazer mas a ideia é que isto tem que se tornar normal temos que criar um novo normal e para criar esse novo normal a intervenção política do nosso ponto de vista será fundamental e não é a questão de olhar e dizer estão a impor não é que dizer ao fim e ao cabo é seguir a legislação europeia o enquadramento europeu neste momento aponta também para restrições e a seguir o que supostamente os cidadãos nos dizem através dos inquéritos a que respondem onde de facto exigem e requerem medidas que permitam que lhes permitam a eles ter um menor impacto no seu cotidiano e portanto este trabalho será fundamental claro que depois envolver os agentes do mercado as organizações que podem ajudar também a sensibilizar a preparar as pessoas para a mensagem porque ao fim acaba de haver aqui uma união de vários grupos para depois então a transição ocorrer mas tem que haver este passo e nós não acreditamos que as empresas o vão dar portanto só com uma intervenção e os cidadãos sozinhos também não vão lá chegar portanto nós temos de facto garantir que que essas opções existem e até existe portanto uma portaria de 98 por exemplo em relação à reutilização de embalagens podia voltar a ser aplicado onde na restauração por exemplo no setor horeca aquilo que a legislação previa era que sempre portanto quando era para consumo local não sei que alguém fosse comprar uma garrafa de água por exemplo para levar para o emprego mas tudo o que era consumo local tinha que ser obrigatoriamente servido portanto tudo o que era bebida em embalagem reutilizável e isto não criava dificuldade nenhuma e tem até um impacto há pouco falava-se dos impactos que isto pode ter até em termos de emprego pode ter um impacto positivo porque as bebidas já não podem vir da Alemanha importadas não é elas têm que ser tratadas embaladas embaladas reenchidas neste caso na proximidade porque senão do ponto de vista ambiental e económico é inviável não é portanto há aqui vantagens também do ponto de vista de localizar algumas produções e alguns embalamentos e também criar emprego por essa via ainda nesta linha mas especificamente para a comida para fora nós vamos partilhar com a comissão um caso de estudo que já foi um caso de estudo tanto de um projeto que já está no terreno é na Suíça pronto mas ainda assim temos que usar os bons exemplos em que de facto um conjunto de restaurantes todos eles utilizam o mesmo tipo de embalagem portanto eu posso eu ao adquirir uma embalagem posso depois ir a qualquer restaurante buscar a minha comida e quando já não preciso daquela embalagem volto a levá-la e posso portanto entrego aquela e depois dão-me outra não é e portanto estes tipos de sistemas são possíveis agora tem que haver aqui uma um impulso forte para que estas transformações ocorram porque a McDonald's não vai fazer isto por ela não é portanto os grandes centros comerciais não vão implementar facilmente um sistema deste se não houver de algum modo um caminho que lhes é apontado dizer bom temos aqui 3, 4 anos em que temos de fazer esta transição e vamos tentar não é que essa transição seja feita paulatinamente e com 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 as necessárias adaptações mas que seja feita portanto esta esta estes sinais do nosso ponto de vista têm que ser claros e para para a área da comida e pegando aqui nesta questão da ASAI nós também recebemos esse feedback de facto as pessoas quando vão aos supermercados quando vão até Kauai as pessoas não querem aliás temos colegas até que passaram por essa experiência e nós questionámos a ASAI e eles enviaram-nos a definição de como é quando em que circunstâncias é que as pessoas podem de facto usar as suas embalagens tem a ver essencialmente a embalagem tem que ter eu agora não me recordo das palavras exatas mas tem que tem que demonstrar estar em boas condições de higiene qualquer coisa assim do género portanto muitas vezes há mais nós não temos a certeza que a ASAI proíbe este tipo de práticas há como havia em relação à higiene e segurança alimentar às vezes mitos que se vão perpetuando e que depois impedem que as soluções sejam implementadas claro que os grandes grupos com receio de algum processo por alguma razão de alguém vir dizer que embala que porque consumiu qualquer coisa adquirido naquela naquele estabelecimento teve um problema são os primeiros a barrar mas de facto este é um caso específico eu acredito piamente que em outros casos e sei até no granel que não é essa abertura não existe mas quer dizer muitas vezes isto não está na legislação está na interpretação que é feita da legislação e portanto se houver também uma digamos uma posição clara do parlamento não é de um determinado sentido certamente a ASAI também terá maior disponibilidade para trabalhar e encontrar um caminho meio termo eventualmente para concretizar mas de facto é um trabalho de de muito envolvimento dos diferentes atores não é porque nós precisamos desse envolvimento para depois conseguimos ter as soluções no terreno e já há exemplos em outros países que até podemos usar a questão dos microplásticos que se falou aqui portanto os intencionalmente adicionados neste momento a nível europeu estão a ser trabalhados portanto houve recentemente uma proposta da Agência Europeia de Químicos para restringir muitos destes microplásticos adicionados e portanto vai ter o seu processo vai ser longo há países que já proibiram portanto a França já vai à frente portanto não é impossível Portugal fazê-lo mas de qualquer modo é um processo que também já está em andamento em termos europeus e que facilita sempre para um país da nossa dimensão ter um enquadramento europeu para isso a questão dos sacos nós defendemos de facto que todos os sacos deveriam pagar uma tara todos os sacos até por exemplo nestes sistemas do take away eu posso não querer reutilizar uma embalagem eu posso por exemplo ser um turista e quero comprar uma comida e posso não querer ter uma embalagem reutilizável e não querer estar a pagar a tara então tudo bem eu até posso levar uma embalagem descartável mas devo pagar um valor devo pagar também uma tara pela embalagem descartável que é para as pessoas sentirem nós não somos apologistas de que se deva proibir totalmente por exemplo no take away a utilização da embalagem descartável só que deve ser sempre mais caro não é portanto mais caro mais difícil e as boas soluções devem ser mais acessíveis mas sem também retirar a valorização do recurso que do nosso ponto de vista é muito importante não é portanto tem sempre a ver a tara ao fim e ao cabo aquilo que nós acabamos por defender é uma generalização da tara mais cara no descartável e mais em conta no via utilizável pronto e se calhar terminava por isso para dar lugar aqui ao Daniel Obrigada dou a palavra então agora ao Daniel Coelho Gomes por favor Bem eu em primeira gostava de dizer que o plástico não é mau o plástico é sobreutilizado e o problema é este se nós não tivéssemos inventado o plástico e não usássemos plástico provavelmente já não haveriam recursos já não haviam árvores para fazer papel já não havia quase nada neste planeta porque nós tínhamos gastos de tudo a fazer o consumo que fazemos atualmente portanto o plástico é sobreutilizado e nós temos que reduzir a nossa sobreutilização do plástico e por exemplo o exemplo dos sacos reutilizáveis é assim eu acho que os sacos reutilizáveis que são agora vendidos a 50 cêntimos são um exemplo de uma boa utilização do plástico porque podem ser usados dezenas centenas de vezes quem quiser mandá-lo fora paga pelo saco e portanto é um princípio de poluidor pagador e gostava aqui de salientar uma coisa que é muito importante que é diferente entre tara e taxa é que só muda uma letra mas é completamente diferente é que a taxa já é aplicada aos sacos de plástico e eles continuam nas ruas portanto as pessoas pagaram e mandaram o saco para o chão e vê-se em todo lado a taxa a tara se qualquer pessoa puder pegar no saco e recuperar o dinheiro daquele saco não há sacos na rua tal como não há garrafas na rua na Alemanha porque como tem uma tara associada alguém há de apanhar aquilo e portanto é muito diferente tara de taxa bom qual é que eu já agora em relação às taras também só que um comentário em relação à tara só nas grandes superfícies eu li a lei várias vezes e o que a lei diz é em 2019 durante o período de adaptação os mecanismos vão ser disponibilizados só nas grandes superfícies a partir de 2022 é uma extensão do depósito de retornável ou da tara retornável genericamente ou seja qualquer entidade qualquer merceeiro podemos falar um bocadinho acerca disso depois mas pronto o lixo também ocupa espaço e alguém paga de qualquer maneira esta lei foi aprovada e portanto não me parece que esteja a ser só só restrito às grandes superfícies se ocupando espaço só nas grandes superfícies acho que é merecido porque são mesmo elas que injetam a maior parte das garrafas descartáveis no mercado e portanto se eles tiverem que acartar com esse custo acho que é justo que tenham que ter lá as máquinas e que giram o estoque das garrafas para serem depois recicladas mas há aqui um problema do plástico é que não há plástico há vários tipos de plástico e o plástico utilizado por exemplo nos utensílios das refeições da restauração é de má qualidade é de fraca qualidade são normalmente os time 5 e time 6 porque se é para mandar fora põe-se plástico fraco se é plástico fraco não é reciclado não é reciclado pelo nosso sistema nacional de gestão de resíduos e porque aquilo tem um valor muito baixo também mesmo que o sistema tivesse preparado o plástico é tão mau que não dá para reciclar nem para fazer nada de jeito com aquilo portanto aqui a questão é que nós devíamos ter utilizar plástico de melhor qualidade e desenhar objetos logo na sua origem com o mínimo tipos de plástico diferentes infelizmente não há aqui nenhuma garrafa de água de plástico para mostrar mas pegamos uma garrafa de plástico que é PET depois tem um rótulo que é plástico também que depois tem uma cola e depois tem a rolha e a argolinha de outro tipo de plástico diferente ou seja pegar uma garrafa de PET que nós chamamos de PET e fazer PET outra vez é impossível porque tem que se tirar o rótulo tem que se tirar a cola tem que se tirar a argolinha de cima e isto e só assim é que se fosse realmente reciclar ou seja entre PET sai PET o que se faz normalmente é o downcycling ou seja pega-se naquele produto tritura-se aquilo tudo e faz-se um produto de plástico de menor qualidade pronto e isto logo na origem devia de ser regulamentado eu defendo que a redução tem que ser feita logo na origem no desenho do produto e há uma maneira muito simples de fazer com que se use menos plástico é torná-lo mais caro portanto o plástico tem que deixar de ser barato o plástico é usado em tudo porque é barato e há 50 anos atrás o plástico era muito caro e portanto o plástico não era usado para tudo não era usado era impensável usar plástico para fazer um copo que se bebe uma vez e manda de fora só que a massificação e a criação de novos tipos de plástico alguns com um custo de produção muito baixo fez com que o plástico começasse a ser usado para tudo e portanto se fosse aplicado neste caso uma taxa ao plástico de pior qualidade os produtores com ou sem consciência ambiental haveriam de desenhar produtos que evitassem este custo acrescentado esta taxa pode ser uma fonte de receita também para o governo porque este tempo é mais uma vez o princípio poluidor pagador ou seja se alguém tem mesmo que usar plástico então que pague para utilizá-lo e que acarrete nos seus encargos o custo de estar a poluir pronto agora em relação às questões dos biodegradáveis eu só gostava aqui de fazer uma chamada de atenção porque nós quando chegar o verão vamos ter o país a arder outra vez a razão pela qual nós temos o país a arder é porque temos o país cheio de eucaliptos e porquê é que nós temos tantos eucaliptos para produzir papel portanto é só aqui uma chamada de atenção que se nós mesmo que agora decidíssemos tudo o que é plástico passava a ser papel o problema continuava a existir ou seja tínhamos que ter ainda mais eucaliptos para ter mais papel para então fazer produtos biodegradáveis neste caso em papel portanto é só aqui um reforço de algo que nós vemos todos os anos e muitas vezes não associamos que é se houvesse uma economia circular do papel não era preciso produzir tanto papel não era preciso produzir tanto papel não era preciso tantos eucaliptos não havia tantos eucaliptos não havia tantos incêndios primeiro ponto e o segundo ponto é que os eucaliptos estão relacionados com os incêndios e com o facto de nós não fazermos a melhor gestão possível dos resíduos em relação à tara à extensão da tara acho que podemos estendê-la basicamente a tudo eu já não sou desse tempo mas meus avós diziam que tinham tara para tudo para a grafa do azeite para a grafa do vinagre para tudo e eles ainda vivem assim portanto os hábitos que eles adquiriram na sua juventude mantêm-se até hoje e eles continuam a reutilizar tudo sempre que possível e lá a ver o plástico em Portugal é uma moda com 40 anos o nosso país tem 900 portanto e nós sempre comemos e bebemos durante 900 anos e bem e portanto isto é uma moda importada que basicamente é uma necessidade fabricada esta questão do plástico diga de vir a azar não havia e não havia tantos produtos sim respondendo finalmente aqui à questão do como é que se pode na prática fazer aqui uma alteração à lei em particular respondendo aqui ao deputado André Silva tinha aqui uma sugestão no artigo 4º na questão das exceções onde se lê a utilização de louça descartável em plástico se passasse a ler a utilização de louça em material que seja biodegradável em meio natural eu penso que estas exceções e sendo aplicadas num prazo de um ano já seriam mais aceitáveis ou seja quando o consumo é feito dentro do estabelecimento é louça reutilizável quando é um take away é louça mas tem que ser biodegradável e assim não se utilizariam o plástico diga ou contar sim ou contar sim sei que uma tara para um garfo é assim eu gostava o meu movimento chama-se tara recuperável mas eu não estou a ver isto a curto prazo ser execuível ela vê uma tara para um garfo uma tara para um copo uma tara para um... mas se for tanto melhor finalmente gostava de chamar a atenção para a questão das exceções que me preocupa bastante porque por exemplo os sacos leves sem asas têm um caráter de exceção na lei dos sacos leves são tão poluídos como os sacos leves com asas e continuam a ser usados isto para mim ou para nós não faz qualquer tipo de sentido portanto cuidado com estas exceções porque também a lei de 1998 foi falada em relação à utilização de materiais de... de reutilização de embalagens na restauração se nós formos ler a lei percebe-se no espírito da lei que a ideia era que não fosse utilizado descartáveis mas tem uma linha que diz se em caso de exceção o comerciante pode disponibilizar o material as embalagens em descartáveis desde que assegure a sua recolha seletiva para reciclagem isto basicamente é por três ecopontos que nós sabemos que na prática com o mínimo de observação são depois todos misturados e colocados muitas vezes no lixo indiferenciado portanto e é impossível fiscalizar isto portanto boas leis bom espírito de lei com pequenas exceções que na prática fizeram por exemplo nesta questão da restauração estamos agora estes anos depois a discutir o mesmo assunto que já tentou ser resolvido há anos atrás porque foi deixado um pequeno uma pequena exceção que foi explorada até à sua exaustão eu lembro que o nosso Engenho 28 quando a lei entrou em vigor durante algum tempo só serviram garrafas contar e garrafas de vidro dizia-se que era proibido usar latas e depois descobrir-se esta lei depois é que foi de boca em boca e pronto lá está pronto e estes são os nossos contributos dentro do tempo obrigado pela atenção Bom, agradeço a todos chegamos ao fim desta primeira ronda de contributos por parte das entidades exteriores e vocês foram realmente os primeiros e que deram aqui os contributos aos parlamentares com certeza muito importantes para podermos levar para a frente estas quatro iniciativas vai fazer-se um caminho longo amanhã temos às oito e meia da manhã mais um conjunto de entidades que vão ser ouvidas depois temos daqui por 15 dias entrega de propostas enfim temos isto tudo muito bem calendarizado para podermos terminar em tempo útil e desculpe o senhor deputado João se me permite senhora deputada coordenadora só queria reforçar então esse pedido o que tiverem para nos fazer chegar era ideal com estes com estes pontos de vista inclusivamente com aquilo que entenderiam como propostas concretas para resolver problemas quer existentes quer deste processo que acho que era importante para nós muito obrigada já o tinha pedido e portanto a este reforço agradecemos então os vossos contributos prescritos agradecemos a vossa presença e continuem o vosso trabalho nessa área do ambiente na defesa do ambiente que é muito importante para o planeta muito obrigada a todos agradecemos a vossa agradecemos a vossa e aí a vossa